Pensando só em você, amor eu te quero Mas o que é aí? Vamos ser uma dupla hoje Dupla de que? Vou cantar a música de calcinha preta com o Daniel Dial Daniel Pial Tá pensando bem, você merece Coisa que se faz, aqui se paga Aqui que vai, aqui que paga Ela tá livre como um passarinho Ela tá livre como um passarinho Canta, amigo Canta, amigo Oi, nego Oi, nego Tudo bem, Zico? Só ligo E tá aí, e tá aí Bebi Fala livre, Kim Livre, bebê Canta, rapaz Amigo, não sai um aí Tá que nem meu irmão mais velho, Babau Você não sabe cantar nenhuma música assim na cabeça? Dá Xuxa, dá Xuxa A boa da Xuxa Sabe? Sabe, não? Sabe não? Do Roberto Carlos Do Roberto Carlos Foi embora de novo, senta aí Vamos ver se ele vai saber Em vocês Em vocês Em vocês Beija Em vocês Pensa em mim Beija de mim Liga pra mim Liga pra mim Jora por ele É você É F. Xuxa É F. Xuxa E com vocês A campeã da noite Janiele Não fale mais do meu nome Tô no telefone Por favor, não pergunte por mim E se você me esquece E se você me desculpe Se eu te vejo longe Vira cá E finge que não me Mas eu não vou mentir Tá doendo Lá no telefone Lá no telefone É você me desculpe E se você me desculpe Não consigo amar de mim Vamos fazer assim Melhor não me testurar Porque eu dou de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se eu me pôr o que quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu corto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se eu me pôr o que quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não bate o meu real Mas eu até a hora de você Obrigado! Valeu!